Nós estamos já preparando toda a munição, praticamente, que nós vamos detonar em Dentópolis, a gente chama assim, os artefatos. Então já estamos nos deslocando para cá, para ver local, tudo, e os tipos de artefatos que a gente vai colocar lá na região do santuário. E a gente pede também para as pessoas colaborarem, para não parar os carros ao lado do santuário também, porque pode ocorrer um sinistro. Graças a Deus, nesses 16 anos, nunca aconteceu nada. Mas a gente sempre pede para todas as pessoas que forem parar próximo ali do santuário, que deixem para parar os carros depois do show de fogos. Antes, seria melhor não colocar os carros lá. Bom, esse ano a gente tem bastante novidade da China, da Espanha, bombas novas, produtos novos, porque a cada ano o nosso compromisso com o Dentópolis, o que é? Apresentar o melhor show, certo, da região sul do Brasil, dentro das condições dos noveneiros e de nossas condições também. Então é importante a gente salientar que as pessoas vão prestigiar a festa. Esse ano também a Polo Fogos estará doando uma queima de fogos ao meio-dia, no último dia, que é o dia 24, uma queima de fogos de barulho para a paróquia. Então é importante salientar também o nosso compromisso com essa festa maravilhosa, que há 16 anos eu estou aqui, e o nosso compromisso também com a comunidade e com as pessoas de Pro Dentópolis, com a população, porque essa festa a gente faz realmente, porque a gente ama Pro Dentópolis e a festa. E foi começando devagarinho, né? Então esse amor foi crescendo, crescendo, então é importante salientar que a gente vem aqui, porque a gente realmente gosta de fazer a festa e fazer bem feito. Bem feito para as pessoas virem apreciar um espetáculo de qualidade, né? Um espetáculo com diversidade de bombas. Então isso é importante você colocar para a população que a gente vem aqui e a gente se dedica ao máximo o que a gente sabe fazer melhor, que é show de fogos. Então venham prestigiar a festa a partir do dia 15, né? Vai ter queima de fogos todas as noites, venham prestigiar. Então é importante o apoio da população também para essa grande festa, que é a maior festa do sul do Brasil. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho